Música 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 Estamos de volta Com mais um rolê de Digimon World 3 No ultimo episodio Eu descobri O... Academia Lendária Que é pra lá onde você deve ir Se você quiser Dar um up maneiro Nos seus Digimon Essa até agora é a melhor academia Liberada Mas ela fica ainda melhor no Servidor Amaterasu Então caso você tenha em mente Guardar Seus pontos de técnica Pra quando chegar lá Também é uma boa Tática É... Agora eu vou estar Rumando na direção oposta No caso pro lado direito Agora Pra chegar na cidade de alguma coisa É... Claro que antes De chegar ali no... Naquele lago congelado Também tinha... Tinha um... Que são as minas Que... Lá você tem uma parada pra fazer Bem mais tua frente E... E também né Eu tinha dado uma andada rápida E eu acabei... Subindo de level E chegando no level 40 Com o Kyobimon Aí eu já liberei o Taomon Então... Talvez assim que eu chegar no... Na cidade Eu troque ele Porque eu... Sinceramente não tô vendo muito Porque de continuar upando o Champion E eu acho que... O Taomon vai ser mais vantajoso agora Principalmente que meu foco principal É chegar no level 40 E também além disso né É... Liberar uma... Skill da hora Só que... Pra isso eu vou precisar do... No caso se eu quiser... Pegar umas skills da hora Eu vou precisar tá com o Taomon Porque as... Skills do Kyobimon São bem cagadas E... Lembrei de uma parada que... Lembrei não Avistei né Ah não Tem que dar uma volta pra poder chegar ali Porque ali se não me engano dá pra descansar E... Saudade de descansar E uma parada muito gostosa agora do... Do... Servidor Norte Na verdade A gente ter voltado pro servidor de açúcar né E... Estão no setor Norte Você vê que... Aqui tem menos AOA E tem mais pessoas É legal ver gente Mesmo que eu não... Não esteja muito interessado em batalhar com elas É... Tem muito buraco também por aí Mas... Também não estou... Em condições de ficar... Indo em buracos Que que é isso? Emo de gelo? É... Não estou com vontade de ir em buraco É... Mas eu acho que não vai demorar muito pra eu conseguir chegar na cidade aqui do setor Norte Cara se eu estou em uma cidade né Tá boa garoto Outra coisa também que eu lembro foi que da primeira vez que eu zerei É... Eu estava com a equipe do Agumon E... E meu foco... Total... Era o Agumon Então... Tipo... Nessa parte aqui eu estava com um Black War Grey Moon Foda Eu estava tipo... Usando o Giga Destroyer Que é aquele... Tipo um agente dama que ele dá sabe Então tipo... Nada podia me parar E... Ainda tem coisa mais pra frente pra liberar depois do Black War Grey Moon Só que eu não lembro o que era E eu não sei se eu cheguei a liberar Eita mais um bicho novo Mas enfim... É... O meu foco estava principal em um... Um deles Agora eu estou espalhando um pouco mais E isso também torna um pouco mais difícil né Porque... Também o... O... Mesmo resolvendo no tapa o... 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 Black War Grey Moon Ele... Não... É... É War Grey Moon né Não... Estou confundindo... Não... Tá certo... É War Grey Moon mesmo Ele... No tapa ele resolvia as paradas muito bem também Ele era muito forte O Agumon é muito poderoso Eita... Pô... Não peguei o item Sash... Shanshi... Rolisashimi Não sei porque Mas... Enfim... Eu vou ter que dar... Volta... Aqui... Não... Tem que... Nossa Senhora do Céu... Ah... Você de novo... Pelo amor de Deus... Não te aguento mais não... A gente tá descendo... Pra poder subir aqui... Caceta... Não pare de aparecer bicho nessa desgraça aqui... Não dá horroroso... Os bichos são fortes... Eu demoro pra me matar e eu não tenho MP pra ficar usando poder o tempo todo... Que isso gente... Ah... Usei o item a toa mano... Usei o item pra recarregar o MP... Só que eu esqueci que eu acabei de dormir no hotel... Besta hein... Besta demais... Mas tô nem tão a toa... Agora eu tenho que comprar mais item desse... Que eu acho que acabaram meus life plays... Ah... Eu tenho que descer por aqui... Pra poder dar... Nossa Senhora... Que voltão hein... Tudo por causa de um hotelzinho... Mishuruca... Fiquei... Blasted... É... Tem quase certeza que é o... É o Taomon que vai liberar... Ah... Não... Ah... Agora faz sentido né... Então... Ah... Não... Ah... É o mesmo de sempre, então tranquilo. Vou usar o meu Mugenhado. Não matou? Ah, mas botou para dormir. E bom que eu posso usar o que eu quiser e não vai gastar mano. Muito delicioso isso. Triceramon morto. Triceramon. É, eu vou continuar seguindo ali até a parte que eu pulei do penhasco. Level 50 não liberou nada. Achei que ia liberar pelo menos um golpe novo. Mas pô, já com o Kyubimon eu acabei liberando já duas revoluções diferentes. No caso, o Taomon e o Xvimon. E talvez, né, nunca se sabe o dia da manhã, eu chegue e falo, mano, vou de... vou de Xvimon mesmo. Porque eu gosto dele, eu gosto bastante. Tá, eu não sei que caminho seguir por aqui. Ah, mais desse bicho, cara. Pelo amor de Deus. Vamos seguindo. Não, é para aqui então. É pela direita ali. Tem caminho para cá, tem caminho para cá. Pô, desgraça. É, pelo menos é mais tranquilo de matar. Derrotar, vou falar derrotar porque... É meio triste pensar em matar esses bichos, mas é mundo digital então é mais tranquilo. É um jogo em cima de um mundo digital então é mais tranquilo ainda. E também existe a possibilidade de estarmos vivendo numa programação então... Muito mais tranquilo ainda. O que é real, né? Quem sou eu para dizer o que é real? Às vezes o real não é real. Às vezes não existe o real. As vezes o real foi uma imersão do capitalismo para vender dólar. Eu adoro a semântica, a língua portuguesa. Muito bom que as palavras podem significar várias coisas. A palavra é 10. Tá, qual caminho deve ser? Vou olhar aqui primeiro. Não é. Desgraça. A palavra é 10. Nossa senhora do céu, cara. Que isso. Tem um item ali que eu gostaria desse item. Ah, será que eu tenho que pular aqui? É, eu lembro que tinha uma parada assim do tipo. É, eu lembro que tinha uma parada assim do tipo. Um item ali. Eu acho que é um item ali que eu gostaria desse item. Eles botaram o item ali só para você ficar, sabe, incentivado a pular ali e chegamos no Battlegate, que aqui é a entrada da cidade de Gendul, é a cidade do Setor Norte, muito bom, muito bom. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou olhar aqui o equipamento, comprar. Pô, praticamente o que vende aqui é a mesma coisa que vende em Amaterasu, eu vou comprar uns, colando aquela merda, é, life disc, eu tenho 15 life disc, ah não, é a life plug. Agora, vamos ver o que mais tem por aqui, vou dormir. Salvar? Depois eu salvo. Ah, não quero ver nada, não estou com nenhum booster novo. Deixa eu ver. Aqui, vou trocar o Cubimon pelo Talmon. Bom, agora o Talmon já está ligado. Será que tem coisa para carregar aqui? Não tem não. Bem, é, está tudo certo aqui, quase não tinha técnica para carregar, só troquei o que estava lá com o MetalGrowmon. Vamos falar com o Cidroso. Está, está me parabenizando por eu ter os dois DigiOvos, né? Acho que é muito da hora, o fato de eu ter os dois. O que mais tem para fazer aqui? É o que? Batalhar com o cara, né? Mas eu também quero voltar aqui, que eu acho que dá para pegar aquele item que estava ali do lado. Recovery Disc. Não lembro o que faz Recovery Disc. Mas eu acho que é ela geral. Ele está para cá para cima, o líder lá? Ah, ele é bom. Estileiro, hein? Brown Cube. Mas enfim, eu vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio eu vou estar enfrentando esse rapaz aqui. Que é o líder da cidade de Gamble. Que vai ser o quarto líder que eu vou estar vencendo? É, eu acho que é isso mesmo. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis!